Seus ministros, eu não gostaria de cercear qualquer dos senhores na exposição dos seus votos, mas na verdade nós ainda temos remanescentes sete votos, sete votos ainda para serem proferidos. Cada um tem o seu grau de profundidade na análise dessa questão. Aqui foram suscitadas questões importantes sobre a superação da figura do relator pela turma, sobre o eventual conflito de competência entre a turma e o relator, sobre eventual ilicitude daquilo que se decidiu. De sorte que eu entendo que não haverá tempo útil para que nós possamos com largueza nos pronunciar sobre todos esses argumentos. De sorte que eu vou encerrar a sessão e prosseguir no julgamento na quarta-feira. Presidente, pela ordem, presidente, eu gostaria de antecipar o meu voto da Atavênia. Não darei um voto raso, talvez não com a profundidade esperada por vossa excelência e os eminentes pares, mas quero dizer, desde logo, que acompanho integralmente o Volífera e de sua cadeia de fornecedores, como a construção civil, a metal mecânica, a indústria naval, a engenharia pesada, além do programa nuclear brasileiro. E esse estudo mostra também, senhor presidente, E se estima que a Lava Jato retirou cerca de 142,6 bilhões da economia brasileira, ou seja, a operação produziu pelo menos três vezes mais prejuízos econômicos do que aquele que ela avalia ter sido desviado com a corrupção. Isto fora milhões de desempregados que esta operação causou. Ministro Lewandowski, me permite, vossa excelência, acha que o problema, então, foi o enfrentamento da corrupção e não a corrupção? Não, 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 nós estamos concordes, ministro. Vossa excelência sempre quer trazer a colação, a baila aqui, a questão da corrupção. Como se aqueles que estivessem contra o modus operandi da Lava Jato fossem favoráveis à corrupção. Mas o modus operandi da Lava Jato, da Tavenia, modus operandi da Lava Jato, ela causou, ela, por exemplo, ela levou a conduções coercitivas, a prisões preventivas alongadas, ameaças a familiares, não é? A prisão em segunda instância e uma série de outras atitudes, absolutamente, a meu ver, incompatíveis com o Estado Democrático de Direito. Ainda ontem, na segunda turma, eminente ministro Barroso, estávamos julgando a questão do Guido Mantega, do ex-ministro da Fazenda. Sabe, vossa excelência, que ele foi preso no hospital Albert Einstein, quando estava acompanhando uma cirurgia da esposa dele, que estava sendo operada de uma doença gravíssima, e que, afinal, veio a falecer dessa doença? É este modus operandi que nós estamos combatendo. E quero dizer mais, ministro Barroso, quer dizer, não concordo com vossa excelência, data Tavenia, que as mensagens que foram veiculadas a partir do material arrecadado na operação Spoofing, e diga-se, periciado pela Polícia Federal, que foram utilizadas para oferecer denúncia contra os hackers, não constituíram em meros pecadilhos. Porque um juiz indicar testemunhas para acusação não me parece um pecadilho, não é? A combinação do momento do oferecimento da denúncia, ou outras questões deste mesmo Jaes, não me parecem pecadilhos. A combinação com relação a prisões preventivas, e mais, quer dizer, eu acabo de ler dados de um estudo de uma professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que são realmente alarmantes. E os latinos, os romanos, os juristas, os pais, talvez, do direito civilizado, tinham uma expressão muito interessante. Diziam o seguinte, qui protest, a quem aproveitou o desmantelamento da economia nacional? E aí, eu volto às mensagens, eminente ministro Barroso, volto às mensagens. O que nos dizem as mensagens? Que os procuradores de Curitiba estavam acertando clandestinamente negociações com autoridades estrangeiras. Eu pensei que a Vossa Excelência fosse garantista, essa é uma prova ilícita, colhida mediante o crime. Mas pode ser ilícita, mas, enfim, foi amplamente veiculado e não foi adequadamente, a meu ver, contestado. A Polícia Federal não atestou a autenticidade dessas provas? Atestou a integridade da cadeia de custódia e só não pôde completar a perícia. Mas é produto de crime, ministro. Por quê? Por quê? Porque os... Então, o crime compensa para a Vossa Excelência. O procurador juiz destruíram as provas, deletaram as mensagens. Então, existe também o outro ditado, o outro provérbio latino, que ninguém pode alegar a própria torpeza em benefício seu. Bem, mas eu não quero me aprofundar nisso. Eu quero apenas dizer que existem visões contrapostas. O que nós temos que combater aqui são modos operandes por parte, modos operandes, por parte, seja do Ministério Público, seja do Poder Judiciário, incompatíveis com o Estado Democrático de Direito. E os historiadores haverão de avaliar qual foi o resultado prático em termos da economia brasileira a médio e longo prazo. O que eu posso dizer, desde logo, a Vossa Excelência, que nós retrocedemos da posição de oitava economia do mundo para a décima quarta. Então, ministro, de pecadilhos, data vênia, não concordo que estamos tratando de pecadilhos. Estamos tratando de, não de pecados morveniais, mas talvez de pecados mortais e que constituem, dentre outras coisas, com colaborações à margem da lei brasileira com autoridades estrangeiras. Daí porque, inclusive, segundo entendem muitos, houve esses acordos nos Estados Unidos com o resultado destas ações, porque, é claro, as autoridades lá receberam material célere e talvez informalmente que, se fossem requisitados pelas vias oficiais, talvez esse material não viesse, enfim, neste formato, digamos assim. Mas fiquemos apenas nisso, ministro, fiquemos apenas nisso. O que é importante dizer é o seguinte, eu não posso aceitar que, toda vez que nós estamos julgando uma questão, vem a baila a questão da corrupção e todos aqueles que se colocam em uma posição contrária, parece que estão coliventes com a corrupção. Eu sou e todos aqui são visceralmente contrários à corrupção. Eu acredito e gostaria de dizer, Vossa Excelência, que eu nem disse nem insinuei isso. Eu não sei, eu dei a minha opinião. Melhor então, melhor então. E aqui, para terminar, eu trago um longo voto, não vou ler. O que está claro é o seguinte, tal como houve na questão da segunda instância, como bem lembrou o ministro Gilmar Mendes, aqui houve uma tentativa, e há ainda uma tentativa, de subtrair a questão ao julgamento do juiz natural, que é a segunda turma. Simples assim, simples assim. Eu penso que tanto o regimento interno como o Código de Processo Penal não placitam esse tipo de procedimento. Portanto, peço o Vênia para acompanhar integralmente o ministro Gilmar Mendes e todos aqueles que o acompanharam, dando provimento ao agravo da defesa. É como o voto. Senhor presidente, senhor presidente. Senhor presidente, senhor presidente.